Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo de boa? Felipe Piraçuca aqui. Nesse vídeo, eu vou falar sobre algo que as pessoas já me perguntaram um milhão de vezes, que é sobre o sotaque do Brasil. Qual o sotaque neutro que eu devo aprender? Muitas pessoas cometem um erro de começar a assistir telejornal, onde supostamente as pessoas falam com sotaque neutro. Galera, o único problema com isso é porque na vida real, as pessoas não falam assim. Ninguém fala como falam os apresentadores da TV, do Jornal Nacional, dos Recall, o que seja. As pessoas falam de forma informal. Então, a minha recomendação, se você quer aprender sotaque do Brasil, e vai ser um desafio gigante, porque são muitos sotaques diferentes em cada região. Já tem vários vídeos sobre isso. Inclusive, eu, como brasileiro, tem vezes que eu vejo essa variedade de sotaque, eu fico impressionado. Caramba, essas pessoas falam muito diferente. Então, a minha recomendação é que você assista a entrevistas, como sempre, como eu falo. Por que eu sempre menciono entrevistas? Porque é o mais importante pra você aprender a falar como os nativos. É a maneira mais real que você tem, assim, de se aproximar do que acontece no Brasil. Ou seja, conversas sobre várias coisas. No YouTube tem várias entrevistas sobre várias coisas. E você pode, como se vê na situação, você pode pensar em colaborar com a sua ideia. Em troca, o jornal é muito mais passivo. É dando informação, nada mais. E você fica ali, como, absolvendo. E você não interage, você não tem, ah, vou dar minha ideia sobre tal coisa. Até porque, uma coisa bem interessante, quando você vê uma entrevista, você vê as pessoas conversando de várias coisas. Ou seja, os caras estão falando sobre vários temas. Então você pensa, caramba, esse tema é bem interessante. Talvez hoje à noite eu poderia conversar com o pessoal sobre isso. É a melhor forma de você se aproximar dos sotaques do Brasil, ok? E pra você aprender o sotaque, você tem que escutar com atenção várias vezes e depois imitar. Mas um ponto muito importante aqui, ok? Eu já vi muitas pessoas que têm um nível básico de português e começam a querer aprender o sotaque. Aí começam a falar de uma forma muito... que não é original, é uma forma que você vê, cara, você tá falando muito estranho. Ou seja, não tente imitar. Você não tá num nível pra fazer isso. Imagina que o sotaque é como a tinta que você usa depois de construir a casa. Você primeiro não pinta a casa pra depois construir a casa. É lógico, você primeiro tem que construir a casa pra depois pintar. Então primeiro você tem que aprender o idioma pra depois se preocupar com o sotaque, ok? O sotaque, tem vários sotaques no Brasil. Se você começar a prestar atenção nisso agora, no começo, você vai ficar louco. Então eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que já saiu da sua cidade a outro país, ou mesmo dentro do país e vai pra outro lugar que as pessoas falam de forma diferente. Passa um ano nesse local e quando volta, volta falando diferente. E você, ai, por que você tá falando assim, não sei o quê. Cara, isso acontece, isso aconteceu comigo, aconteceu com um amigo que foi pros Estados Unidos, voltou pro Brasil e falava como gringo, literalmente. E eu pensava que ele tava mentindo, que ele tava como imitando, como querendo aparecer, como eu quero falar aqui como estrangeiro, não sei o quê. Mas não, ou seja, quando eu voltei pro Brasil, a polícia federal duvidou que eu era brasileiro, por conta da forma que eu falava. E eu falei, cara, ou seja, eu sou brasileiro, aqui meu passaporte. Cara, você tá falando muito estranho. Daí eu falei, eu passei um ano viajando, eu quase não falava português. Então, mudou um pouco, assim, o sotaque. Então ele, ah, ok, beleza. Então isso de sotaque neutro, galera, não existe, ok? Todo mundo tem o seu sotaque e ainda que falem que na TV falam sotaque neutro, é puro quento, como dizem aqui na coluna, puro quento. Na vida real, as pessoas não falam assim, ok? Então a ideia é que você sempre esteja escutando pessoas nativas do Brasil e, claro, se você tem um nível básico de português, não se preocupe em aprender sotaque. Se você já tem um nível intermediário, avançado, beleza, ok. Se você já tá seguro, se você já sabe fazer frases, se você já fala fluentemente, aí sim você pode começar a aprender o sotaque. Até porque, eu volto ao exemplo da casa, o sotaque é a tinta. A casa permanece a mesma, a estrutura você vai fazer, vai aprender o idioma, mas o sotaque, que é a tinta da casa, você pode mudar, entende? A casa tá verde hoje, amanhã eu quero pintar de azul. Então eu vou pra outro lugar, vou pra outra cidade no Brasil e vou aprender a falar de outra forma. Isso aconteceu comigo, não somente no sotaque, como também nas palavras, nas expressões. Eu sou do Nordeste do Brasil e eu passei vários meses morando em Curitiba. E as primeiras coisas que eu fui aprendendo foi o nome das coisas, que eram diferentes do Nordeste, ou seja, pra mesma fruta falava outro nome, uma comida falava outra coisa. E o outro também, quando eles queriam pedir alguma coisa no supermercado, eles falavam, me vê. E eu falei, me vê? Como? Me vê aqui um quilo de mussarela, por favor. Me vê. Ou seja, se você fala isso no Nordeste, me vê aqui tal coisa, o cara pega lá e vê. Ok, tá visto. Alguma coisa mais? Não tem sentido, entende? E na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei rindo, mas foi questão de semanas, até eu começar a falar a mesma coisa. Então se você é uma esponja, você vai aprender como cada pessoa fala em cada lugar. Mas aí você vai ter a pessoa que vai falar, eu não mudo o meu sotaque. Se você não quer mudar o seu sotaque, você não vai mudar. Ninguém vai forçar você a mudar. Mas o que acontece, para que você mude o sotaque mais facilmente, é você não falar com pessoas da sua cidade natal. Então se eu sou do Nordeste, eu não vou falar com pessoas do Nordeste, porque eles vão falar com o sotaque de lá. E outra coisa também, é que você se deixe levar, que você queira aprender. Então isso aconteceu comigo, tanto em espanhol, como também em português, quando eu estava morando no Brasil. Então o espanhol é a mesma coisa, quando eu estava no Chile, eu aprendi a falar muitas coisas, tanto palavras como sotaque dos chilenos. E quando eu cheguei aqui na Colômbia, eu comecei a falar como os colombianos. Então sempre que eu falo com as pessoas do Chile, todo mundo fala, caramba, você está falando como colombiano. Ainda que eu tenha o meu sotaque, claro, eu nunca perdi o meu sotaque completamente. Muitas vezes o pessoal não sabe que eu sou brasileiro, com o sotaque que eu tenho em espanhol, mas sabe que eu sou estrangeiro. E essa é a graça da coisa, ok? Então não aprenda o sotaque em português para você parecer com um brasileiro 100%, ok? Como que você se passar para o brasileiro. Não, as pessoas vão perceber que você é estrangeiro, porque qualquer palavra, qualquer coisinha que você fala diferente, o brasileiro na mesma hora vai saber. Você é de onde? Na mesma hora. Teve uma vez que eu estava em uma loja, e o cara perguntou o preço, quanto custa. O cara falou quanto custa, eu falei, você é brasileira? E o cara falou em espanhol, mas falou aquele portuñol. Então, pessoal, não se preocupe com o sotaque, a menos que você já tenha um nível avançado, beleza? Eu vou deixar mais detalhes no blog, com mais informações, para que vocês possam melhorar o português de vocês, e chegar no Brasil falando português bem bacana, beleza? Então me fala aí nos comentários se já aconteceu com você, de estar em outro país, falando o idioma que se fala nesse país, mas com o sotaque do seu país nativo, e as pessoas, na mesma hora, chamar atenção e conversa com você, quer saber de onde você é e tudo mais. Uma coisa é que você fale com o sotaque do seu país. E outra coisa é que você tente imitar o cantadinho dos brasileiros, e não soe de forma natural, ok? Isso leva tempo para aprender. Você tem que morar no Brasil, você tem que conviver com brasileiros, ou escutar muito português para você falar da mesma forma que os brasileiros falam. Então até o próximo vídeo, galera. Abração. Tchau, tchau. A gente vai falar da riqueza do vocabulário brasileiro. No mês passado a gente mostrou a série Sotaques do Brasil. Hoje nós vamos mostrar como as palavras mudam de estado para estado, para nomear a mesma coisa, Sandra. Exatamente a mesma coisa. Os professores que estão criando o Atlas Linguístico do Brasil dão um exemplo de mais de 200 palavras que mudam. A reportagem é de Ana Zimmermann. O mapa dos sotaques do Brasil traz mais de 200 palavras que mudam de uma região para a outra. Muitas fazem parte da história do país. Esse aqui é o pão francês para nós. Esse aqui para nós é o Petrópolis. Mas eles pedem bundinha. Tabiquinha. Pão tabica. Em Belém, o pão é... Careca. Eu chamo de clone por causa da semelhança. Massa grossa e pão de sal. Os clientes só conhecem para o carioca. Para o gaúcho é cacetinho. No Nordeste, os pesquisadores encontraram o maior número de palavras derivadas de línguas africanas. Para encontrá-las, procure a culinária. Acarajé. Ele está no tabuleiro da Baiana e foi parar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que conta a origem do que a gente fala. Acarajé. Bolo de feijão frito do Dendê. No Dendê. Da onde que vem essa língua? Nigéria, Benin, de Togo e de Gana. Os imigrantes alemães que vieram para o sul do país também trouxeram receitas e palavras. Quando o pessoal pede, costuma chamar de Vina. Fica Vina. Vina é a forma aportuguesada de Virenwurst, salsicha em alemão. E o mesmo aconteceu com o bolo, que os alemães chamam Kuchen. Isso é uma cuca. Vem todos os sabores. Mas para o brasileiro ficou mais fácil falar cuca. Sim. E chimiren, que significa untar, virou... Chimia. É de figo, tem a de maçã. Ah, é uma delícia. Hum! É muito. Conhecer esses nomes diferentes ajuda bastante na hora de comprar um docinho fora de casa. O que é isso aí? É bombom. Bombom, em algumas cidades, é bala. E ela tem ainda outros nomes. Caramelo. Queimado. Como é que é? Queimado. Queimado de maçã, queimado de mel, queimado de hortelã, canela. O que é isso? É um confeito, é um confeitinho. Chegar pedindo bala é de fora. Na feira, o Brasil se divide na hora de explicar o que é isso. É aipim, em Porto Alegre, Floripa, para a metade dos curitibanos, quase todos os cariocas, moradores de Vitória, Salvador. Aqui se chama aipim. Já os paulistanos, a outra metade dos curitibanos, os belo-horizontinos e os moradores do centro-oeste, comem... Mas já é mandioca. Nas capitais do Nordeste, fora Salvador e em todas do Norte, o pessoal gosta mesmo é de... Macaxeira. Aqui, Macaxeira Recife. Ceará, mandioca. Vocês estão vendendo macaxeira ou aipim? Mandioca. Aqui é mandioca. Ainda na feira, a gente encontra muitos nomes para a mesma fruta. Essa é a... A mimosa. Pocão. Aqui, São Luís, é tanja. Do interior, chama tangerina. Merea mata. Merea mata é essa aqui. Daí é laranja cravo legítima. Aqui é mexerica, não é? Mimosa, não. Nossa, mimosa eu nunca ouvi falar. Bergamota. Bem menos. Tangerina eu não conheço, tangerina. Eu conheço mexerica, que no dicionário é a mesma coisa, mas o freguês insiste em querer tangerina. Eu não conheço tangerina. Você vende a mexerica, né? Vendo mexerica. Eu não conheço. Eu não conheço. Legenda Adriana Zanotto